O Bruno, os caras, o pessoal tava pedindo umas histórias do Bruno da época da luta aí, da história de rolê, tem que contar, né? Tem, é muita, carai, tem pra carai. Não, mas conta aí uma, sempre tem umas histórias favoritas. Tem, carai, tem uma que é foda, que foi, eu acho que o Matheus deve estar até online, ele chama Matheus Nicolau, ele e a Luana, acho que é a Luana Pinheiro, a mulher dele, os dois lutam no UFC hoje, a gente entrou na Nova União juntos. No UFC? É, eles são do UFC os dois, ele é galo ou é pênago? É galo. Não, ele é mosca, ele é bem magrinho. Pra gente entender assim, pra gente que é leigo aqui da musculação, mano, pro cara chegar no nível do UFC é uma coisa que no Olimpia. É, chegar no Olimpia brigando, entendeu? É isso, na luta é assim. É muito difícil. É muito difícil, é um bagulho, mano, muito foda. E assim, pra ganhar dinheiro... Você tem ou empresário, né? É, e assim, mesmo assim, porque se tu tiver ou empresário e for meia boca, tu vai tomar. Porque normalmente o contrato inicial do UFC são três lutas. Três ou quatro. Perdeu duas, mano, pode ter certeza que ele não vai renovar. Tu tem que pegar quatro lutas e meter o pau em todo mundo, porrada em todo mundo. E, mano, o Matheus entrou comigo na Nova União junto e o Matheus sempre foi um cara, mano, porradeiro. Brigava com todo mundo na Nova União, batia todo mundo. Só que na roupa, bicho, era medrozão pra caralho, tá ligado? Claro. Bicho miudinho, tá ligado? Bicho olhinho azul assim, não dá nada pra ele. Não é assim, mas bate todo mundo, pode vir qualquer um. Depois que inventaram a pólvora... Não, mas é porque ele sempre foi medroso mesmo, não é ficar da pólvora ou não. Entendeu? É porque ele sempre foi medroso mesmo. E na época a gente ia fazer muito camp em Belo Horizonte. Ele foi fazer uma revanche com um cara que tinha dado empate na luta dele com esse cara de Belo Horizonte. E aí eu fui de córner dele. O córner é quem fica auxiliando na hora da luta ali, atrás da grade. Normalmente vão três. Era eu e o Corvo. Na época foi só eu e ele, eu acho. É, eu e o Roberto Corvo. Que na época esse Corvo tinha sido... Tinha acabado de mudar pra Nova União e ele tinha sido espalha de muito tempo do Anderson Silva. Inclusive na época ele ficou famoso porque ele ganhou uma luta nos Estados Unidos só com a mão. Entendeu? Com o Jeb. Caralho. Porque ele quebrou o ombro. Logo no início da luta ele quebrou o ombro com o direto dele e o ombro caiu. Qual o nome do cara? Roberto Corvo. Depois dá pra achar essa luta na internet? Mano, acho que dá. Roberto Corvo dá, dá, tem essa luta. Ele foi só no Jeb. O cara tentava entrar nas pernas e ele esgrinhava só com a mão e Jeb. Jeb ganhou a luta. Caralho. O homem dele, pô, subiu lá na Tinogueira. E daí o Corvo foi comigo. Só que o Corvo era tipo o Vitor Belfort. Que ele sou intelectual. Tá ligado? Tomar no cu, cara. Aqui é o bagulho. É vida louca, louco. A gente foi eu, eu, o Corvo e ele como o Corvo do Matheus, né? Aí aconteceu. A gente pesou o Matheus e a gente fazia o mesmo esquema do fisiculturista. Só que na luta pode hidratar tudo, tudo normal. A gente foi hidratar o Matheus e a gente foi carbar ele. A gente foi comprar umas pizzas. Aí chegamos na pizzaria, compramos e eu tava meio que... Na época eu tava num celularzinho 4S, tá ligado? Aquele iPhone de 4S. Sim, sim, 4S. Um tio meu lá do Rio de Janeiro que eu morava com ele. Eu bichinho um dinheirinho. Aí ele foi um dinheirinho. Não, é uma grana da porra. Então em mim deu esse telefone. Primeira vez que eu tive iPhone, tá ligado? Eu tinha aqueles... Tá ligado aqueles Motorola que parecia uma balança antiga de farmácia? Tinha uma bolona aqui, bichão feião, bichão tinha esse. Só fazia ligação em SMS. Aí, mano, eu tava mexendo empolgadão nesse telefone. Aí a gente saiu da pizzaria, a gente levava os pizzas pra casa. E a gente tava numa avenida dupla e o carro tava do lado de lá. Pra passar por essa aqui, tinha que dar a volta e vir, né? Aí, mano, eu tava com o celularzão assim na mão. Moscando. É, na mão assim. Aí eu tava vendo, tava o Matheus indo na frente. E o tio dele, eu chamava Bedeu. Esse cara é faixa preta de jiu-jitsu, baixinho também. Só cara casca. Mano, aí veio um maloca de rua. Mano, o cara tava na maldade, hein? Tava com uma facona granola na cintura. Caralho. Aí passou e jogou o ombro em cima do Bedeu. E eu olhei de longe. Falei, hum, vai morrer bem aqui. Aí foi no Matheus. O Matheus, ouçou. Aí saiu e tirou. É, ele é mineirão, tá ligado? Ouçou, sou louco. Aí o cara ficou olhando assim, já botou a mão. Eu lembro que ele tava com um latinho de cerveja na mão. Loucão. Ele vai vir aqui, filho, de dar um direto. Tu vai arrancar teu cérebro. Aí só que eu já fui na maldade, tá ligado? Aí, mano, ele saiu e ficou. Ele falou, foi eu, seu baitola. Aí fui em cima dele, nada. O cara não quis. Foi o Matheus. Dá a volta lá no carro, lá. Aí ele... Não, dá só uns empurrão nele. Falei, hum, vou dar só uns empurrão nele. Aí a gente foi caminhando atrás de cima, mano. Ele passou em cima de... Porque lá em Belo Horizonte tem muito barzinho que fica com... Às vezes em cima da calçada, tá ligado? Mano, ele passou mexendo em um bar com todo mundo. Empurrou cadeira e negro reclamava. Empurrou coisa, mexeu com mulher dos outros. Falei, Matheus, parabéns no sinal. Aí o Matheus tava com patrocínio. Minha saí na época, tá ligado? O Bonézão era famoso na época. Sim, sim. Ele tava patrocinando todo mundo. Porque hoje no UFC não patrocina mais. Sim, sim. Nenhuma marca por fora. Só os que são patrocinados do UFC. Sim, sim. Eu falei, para aí. Ele parou. Eu tirei tudo. O Bonézão, assim. O cara foi e viu a maldade. Aí parou. Aí quando eu desci do carro, que caminhei nele assim. Quando ele foi puxar a faca, assim. Eu falei, tu que tava mexendo com teu amigo. Ele é o meu. Meu pau com diretão. Moço, ele sentou, hein? Bonitão nas pernas. Mano, eu dei mais uns dois ganchão nele assim. Caralho, tinha cinco dias que eu não fazia sparring. Porque o Matheus tava só em reta final, desidratado e tudo. Mano, vou te falar. Ele nem relou a mão em mim, porque não deu tempo, né? Não foi o tempo de eu sair de lá. Cheguei no apartamento do Matheus. Caralho, minha cabeça começou a inchar. Caralho, desse tamanho. Ficou desse tamanho, doido. Ó o pecadão de Deus. Mano, eu acho que Deus me deu um castigo. Mano, tinha cinco dias que eu não pegava pancada na cabeça. Do nada, minha cabeça inchou, caralho. Enchou que eu lembro que eu dormi com um saco de gelo na cabeça, tanta dor. Põe fé? Só do pecadão no couro, da maldade que foi no dia. Mas o cara caçou, né, caralho? Não foi eu que procurei, entendeu? O cara caçou bonitão, né, Matheus? Eu acho que eu também dei muita pancada forte, tá ligado? Sobreviveu? Eu acho que sim. Sobreviveu? É, eu acho que sim, né? Também não foi pra matar assim também, não. Em Curitiba, em Curitiba. Você teve umas bolas em Curitiba lá. E foi um monte. Inclusive, um do meio aí correu, hein, já. Uma vez, hein? No meio aí correu, correu bonitinho, hein? Foi provocar o cara errado, hein? E ainda saiu de bonzinho ainda na história. Engraçadão. Saiu pra caralho, quiseram me punir um tempo. Só que os caras viram que eu não tava errado, né? Mas correu, hein? Correu que se tivesse uma filmagem ia vir a carreira dele, hein? Parece que esse bicho é corredor maratonista, hein? Soltou um polão, não ficou branco? Esse bagulho aqui. É, vai. E correu, vai Maria. E quando me vê, falta me dar benção. Você sabe que é você, viu? Se você estiver vendo isso aqui. Tá ligado? E até hoje também você fica mais ligeiro, tá? É. Você fica ligeirinho. Você tem muita continha pra pagar ainda. Sim, sim, sim. Muita conta quente, viu? Tá quente. Tá pelando. Não fica ramelando muito tempo, não, assim. Fica sempre cumprimentando. Bem bonzinho mesmo, viu? É, que não chegue nada errado no meu ouvido falando de mim e você, viu? É, mas lá ele passou baixo, bonitinho. Pô, baixinho, rapaz. Mas qual foi a trecha? Mano, o bagulho foi o seguinte. Eu competi no campeonato. Aí tava aí o Marcinho. Tipo assim, já tava indo embora, já. Tava botando a minha roupa, tava de sunga. Aí eu desci do palco. Depois conta do... Desculpa. Eu dou no podcast lá do Capião. Aí o Capião fiquei muito louco. Aí, mano, eu desci do palco. Aí eu tava questionando com o Marcinho. Só eu e ele, mano. Tava isoladão, assim. Falei, porra, mano. O trampo desse aqui, pá. Não podia ter perdido esse show. O cara passou com o troféu de overall do lado. Aí, tá questionando o resultado. Falei, que foi que tu falou, maluco? É, tá falando demais aí. Falei, doido, gente. Fala um negócio aqui. Tu quer apanhar aqui dentro ou lá fora? Quer mais, Falei? Vai, fala pra mim. Não, não, só tô falando. Não, só tô falando. Tu quer saber? Vou te agredir agora. Soltei as coisas. Mano, correu, hein, chefe? Só que quem viu de longe, achou que eu que tava indo atrás, tá ligado? Ninguém viu na hora que ele foi lá me provocar, entendeu? Porque o que ele tinha que fazer lá mexendo comigo? Se eu tava lá no meu canto sozinho, só eu, Marcinho. E o Marcinho é sujeito homem, filho. É um cara honesto, um cara antigo, das antigas. Aí, mano, até o Marcinho explicar, porque o Marcinho era das antigas, né? Até explicar pra todo mundo que, mano, o cara que passou e provocou, mano, até explicar, foi confusão, entendeu? Aí, quem salvou foi o Júlio. O Júlio falou, mano, o cara tava certo, mano. O que o cara tinha que falar provocando lá? Mas, mano, virou uma moça, hein? Quando eu soltei as coisas no chão. Mano, você vai apanhar, hein, chefe? Você vai apanhar pra caralho agora. Correu, caralho. Mas carreira, filho. Carreira grande, menino. Onde que vê eu, falta da benção. Eu falei, benção, meu filho? Dá pra fazer igual o pai e filho. Benção, dá a benção pro papai aqui. Dan, dá a benção pro papai. Aqui vai, benção pro papai. Obrigado.